Para vocês hoje mais uma variedade de laranja, tenho plantado ela em vaso de 45 litros, buda enxertada, adubação feita com humus de minhoca, farinha de osso, farinha de casca de ovo, cinza de queimada, a variedade laranja abacaxi. Colher um fruto e mostrar para vocês como é que ela é por dentro. Bastante suco, muito saborosa, vale a pena ter no seu pumar. Obrigado.